Eu tô virado desse jeito É o pior de tudo é quando você tem certeza que tá sendo usado Depois do prazer ver se a roupa me deixa sozinho no quarto É um termine, volta, é um volta, termina que nunca termina E o prejudicado sou eu que aceito essa vida O uísque e gelo tem, modão doído também E alguém sofrando por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga, coração acelera Como é que larga essa miséria? O uísque e gelo tem, modão doído também E alguém sofrando por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga, coração acelera Como é que larga essa miséria? Se eu tô virado desse jeito É porque tem alguém me fazendo sofrer O meu cenário é perfeito O cinzeiro, o cigarro e um copo pra beber O repertório Esse pá caiu como uma luva no meu coração Aqui só toca modão E o pior de tudo é quando você tem certeza que tá sendo usado Depois do prazer ver se a roupa me deixa sozinho no quarto É um termina e volta, é um volta, termina que nunca termina E o prejudicado sou eu E o prejudicado sou eu que aceito essa vida O uísque e gelo tem, modão doído também E alguém sofrando por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga, coração acelera Como é que larga essa miséria? O uísque e gelo tem, modão doído também E alguém sofrando por alguém Aí multiplica por cem Se ela fala e larga, coração acelera Como é que larga essa miséria? O uísque e gelo tem uma luva noVE E ela� bidim O maior do o índio E tem, modão doído também O maior do túso O maior do o índio E o maior do oply Ultra O amor entrega O que é isso?